E aí, galera? Vamos lá, vamos lá. Não tem problema, não tem problema. Isso é parte do vlog, não tem problema. Esse é o meu irmão, Jota C. Eu o conheço hoje, descobriu, descobriu que eu estou no meio de uma celebridade no Brasil. Eu adoro esse cara, desde que ele passei para o meu restaurante, ele foi uma ótima ajuda e uma ótima pessoa para falar com ele. Espero ver você novamente. E hoje é o Jota C. Aqui é o Jota C. com mais um vídeo para você. Isso é um pouco. Isso é um pouco. É o Jota C, por favor. Você só me segue. Ok. Aqui é o Jota C. Aqui é o Jota C. Com mais um vídeo. Com mais um vídeo. Para você. Para você. Olha só, gente. Eu estou horrorizado. Eu estou horrorizado com os preços do Walmart aqui de televisão. Está uma loucura aqui. Eles estão fazendo uma promoção mesmo. Você agora pode vender o seu telefone para essa máquina aqui. Não sei como funciona. Porém, você... Parece que você vai digitando ali, né? Até você achar quanto o seu fone vale. E acho que você vai colocar o seu fone em algum lugar aqui, né? Não sei. E essa máquina vai te dar dinheiro pelo seu celular. É tentar para ver, né? Promoções aqui. Desconto do Walmart. Olha só. Isso aqui é uma... É um negócio de fazer bolha. Bolha, né? Bolha de sabão. É um negócio assim. Olha só, gente. Dois dólares. Você pode escolher qualquer um desses aqui. De Star Wars. Olha só. Caraca, meu. Nossa. Um monte, né? Tudo em promoção, gente. Muito show de bola. Muito show de pelota. E aqui eles têm também um outro aqui. Tipo uma maquinazinha de fazer sabão. Ela tá 11. É. A gente tem que colocar tudo agora na promoção. Porque o verão já acabou, né? Isso aqui são coisas de verão. Tem esses daqui também. Esses peixinhos aí, ó. Tudo coisa de verão aqui. Tem ali, ó. Mini. Também. Aí. Verão, verão, verão. Bem. A gente tá aqui nos Minions, né? Esses Minions tá... 9,84. De 17,97. Né? Esse Minion aqui. Tá 9,84. Maneiro, maneiro aí. Show de bola. Como o canal tem criança assistindo, né? Então, essa parte aqui vai ficar pras crianças, né? Tem criança aí que assiste o JC. Né? Gosta até de falar Belouza de Creuza. Olha só a cara desse coelho, meu. Olha só. Que coisa. Vamos ver essa daqui. Ih! Uhul! Esse filme aqui já tá lançando já coisa pras crianças comprarem, né? Nossa. R$44,97 do filme The Secret Life of Bats. Não sei nem se já tem no Brasil esse filme. Mas olha só. Olha o preço. R$14,92. Por que que esse é R$14,92? Esse daqui é R$44,00. De repente tá errado, né? Acho que tá errado. Tem que ser o mesmo preço. Não pode ser diferente. Um Fast. Como é que é ali? Aquela ali é uma máquina de peido. Olha só. Máquina de peido. Máquina de peido acho que tá R$14,00. Então, vamos dar uma olhada aí nos preços das bikes. Olha só essa bike aqui. Certo? Agora essa daqui. Ok. É R$26,00. O ar é R$26,00. Certo? E eu creio que qualquer uma delas tá R$14,9,00. Ok? Tem até amarelinha e azulzinha, né? Tem essa daqui também. Pode escolher qualquer cor. Eu não sei se é feminino ou masculino. Essas bicicletas devem ser masculino, né? De jeito que tá aí. Aí vem até com um passarinhozinho. Isso daqui é boa pra mim, gente. É isso aí. Somente R$14,9,00. Uma coisa que no Walmart também é bom é a quantidade e a diversidade de bicicletas. Cara, eles têm bicicletas demais. É muita bicicleta que eles têm. Muitos tipos. Agora, com relação à durabilidade, eu não tenho ideia nenhuma dessas bicicletas do Walmart. Isso aí, eu já não sei se elas são duráveis ou não. Mas, cara, tem muito. Eu gosto daquela de pneu grosso, né? Isso aqui é uma delas, mas não é ainda o que eu tô falando. É uns que o pneu é bem grossão mesmo. Esse daqui pode ser, né? Que ela é boa pra você andar na praia. Olha só. Olha só como é que esse pneu é grosso. Então, se você levar uma bicicleta dessa pra praia, você vai poder andar nela. Deixa eu ver qual é o preço. A marca é boa, né? Alguém aí tinha me pedido uma vez pra eu mostrar a bicicleta, né? Eu não sei qual é o preço, porque não tá... Essa não tá falando aqui o preço. Tem essa aqui, R$119,00. Mas essa daqui, não tô vendo o preço dela. Se a etiqueta tá em algum lugar aqui, eu não tô conseguindo ver. Outra coisa legal aqui do Walmart é que se você for puxar um trailer no seu carro, você tem muita coisa. Eu não vou dizer que você tem tudo. Mas você tem muita coisa, muitos acessórios aqui pra trailer, né? Trailer, se você quiser colocar no seu carro. Eu, pelo menos, eu tenho um. Vocês viram aí, vocês que acompanham o canal... Pera aí. Dá um tempo aqui. Bem, igual eu tava falando, então você tem todos os acessórios, tá? Pra você puxar um trailer no seu carro. É, olha só. Eu tenho o parafuso aqui com a rosca, né? Muito maneiro. É... E aqui também embaixo, né? Agora, um que eu acho legal... Olha os preços, tá? Deixa eu ir devagar aqui pra vocês verem os preços. Um que eu acho muito legal, tá? É esses tipos aqui, ó. Porque aí, dependendo do tipo de conexão que o trailer tenha, né? Você tem... Você pode comprar com três conectores diferentes. Creio eu que cada bola dessa daqui deve ser um tamanho diferente, né? Tá aí, ó. Esse aqui, ó. Olha aí. Cada um desse aqui representa um tamanho. E o preço desse aqui, com três bola, tá? Trinta e sete, oitenta e oito. Esse aqui já tá quarenta e nove, né? E esse aqui tá dezessete. Creio eu. Não sei se é a mesma coisa daqui pra cá. Porque desceu muito o preço aqui. Tá? Mas de qualquer forma, aí. O Walmart tem tudo. Então, se você estiver planejando comprar uma picape, né? Quando você estiver aqui no... 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 No Estados Unidos. Você pode checar aqui no Walmart, né? Porque eles têm bastante coisa nesse sentido. E de repente, você vai ter alguma coisa que te interessa num preço em conta. Se você quiser comprar LED também, pra botar no carro, o Walmart tem. Tá dezessete e oitenta e oito. E aqui, ó. É isso aí. Dezessete e oitenta e oito. E está funcionando. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui nos preços de pneu, gente. Então, por exemplo aqui, esse tá custando Bridgestone. Copia... Acho que o que interessa a vocês é esse aqui, né? Cento e noventa e cinco, sessenta e R15. Noventa e um dólares. Um pneu, né? Um. Aí o jogo você tem que, né? Ver com ele e às vezes o jogo até cai o preço, né? Esse daqui é dois zero cinco 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 R16. Preço inicial, oitenta e dois dólares. Deve ser esse aqui, né? Não sei porque eu não conheço de pneu. Mas, acho que é esse dali. Esse daqui. O preço começa em quenta e cinco. É dois zero cinco sessenta R16. Cinquenta e cinco aí. Tá aí, ó. Pneu usada boa aí pra entrar na estrada, né? Agora, olha só esse daqui, né? Brincadeira, né? Olha só esse pneu aqui, ó. Olha só. Nossa. Passando a câmera aqui pertinho dele. Pra vocês verem. Tem esse outro aqui também. Olha só. Olha o thread dele. Não sei como você chama mais em português isso aqui. E esse, eu não sei quanto tá o preço, que não tem preço aqui, certo? Mas tá aí. Tá aí, gente. Uma variedade grande de pneu também. Se você tiver uma emergência de pneu e você não souber onde ir, o Walmart também. Ele tem muita variedade nessa questão de pneu, gente. Agora, olha só que cooler maneiro aqui, ó. Esse daqui é um cooler muito bom pra levar pra praia. Olha só o rodado dele. Vai rodar bem na areia. E aqui também você tem isso aqui que ele vem, né? Pra cima. E fica fácil de você andar com esse cooler, né? Fica muito fácil. E o precinho, só 30 dólares. Vou mostrar ele aí por dentro pra vocês aí. Olha aí. Legal. E fecha bem aqui, porque é muito difícil. Foi muito difícil pra eu abrir. Eu tive que tirar, botar o celular do lado pra eu poder abrir. Olha só, gente. Quanto espaço por dentro. E fácil de carregar pra praia, né? Você pode pegar ele e puxar aqui, ó. E aqui você vai puxando ele, né? Muito legal aí. Maior do que o que a gente tem. E eu acho que seria uma boa aí pra levar pra qualquer lugar, né? Pra praia, né? Vai puxando ele. E aí você não carrega peso, né? Bem, o Walmart também tem esses cabos aqui, né? Olha aí. Se você estiver precisando de algum cabo, aí você parar em algum Walmart aí da vida. Olha aí, ó. E tem esses outros aqui que ele acende, né? Esse aqui acende. Esse daqui também acende. Esse daqui também. Olha aí. Praticamente 20 dólares, né? Cada um, né, gente? Praticamente 20 dólares. Bem, se você é daquele cara que gosta de estar consertando as coisas no seu carro, e você quer um carrinho, né? Pra você ir por baixo do carro, tá aqui, ó. Ele transforma, né? Ele tanto vira uma cadeira, quanto ele pode transformar em ser um carrinho. Pra você ir pra você ir embaixo do carro. Beleza, beleza. E o precinho deve ser esse aqui. Bem, vamos lá. Lavadora elétrica, tô vendo aqui, 1500 PSI. Só que ela é elétrica, né? Lavadora pressurizada. Tá... 89, é isso? E essa daqui com 1600 PSI, também elétrica, ela tá custando 129. Tá barato, né, gente? Muito barato. E os preços das TVs no Walmart, só abaixando. Tá aí, ó. Essa aí, 298, né? Aquela ali, 278. Aquela lá, quanto? 328. Essa daqui tá... 498. É uma Samsung. Não sei qual é o tamanho dela, gente. Mas ela é aquela convexa, né? É isso que chama convexa? Gente, essa daqui é uma 4K Ultra HD Smart TV 50 Vizio. 528 dólares. Ela tava por 598. Baixaram pra 528. E olha só. Olha lá. Ultra HD 4K. Olha só, gente. 528 dólares. Isso é brincadeira, né? É brinquedo, né? Vamos lá, vamos ver aí. É 4K Ultra HD. Com a Vizio 50 polegadas por 528 Ultra HD 4K Resolution. Nossa. Olha aí. Caraca, hein? 500 e tanto. Beleza de Creuza. E tá aí, ó. Só tem uma. Só ficou uma aqui, ó. De 50 Vizio. Eu acho que só ficou uma no estoque. Não sei. Nem sei dizer. Bem, essa daqui, gente, é uma convexa, né? Tá vendo aqui, ó. Ela é convexa, tá? Ela é Ultra HD TV 4K. Ela é Samsung, tá? 65 polegadas. Ela tá custando 1.398. E, olha só, 1.398. Nossa, é pra chorar mesmo. Não é igual o Albertinho diz. E, pra finalizar, gente, eu tô vendo uma verdadeira promoção aqui no Walmart de televisão HD, né? Focar Ultra HD. Aquela lá, 598. 600 doleta, né? 55. E é, foquei. Foquei Ultra HD. Essa daqui, 55 polegadas e 648. Olha só. Essa daqui. Deixa eu ver. Isso aqui é HD. Tá 648, 55 polegadas. É, não fala nada de foquei, mas por que que você não vai comprar uma foquei? Se é foquei, os preços estão lá embaixo. Nossa. Caraca, meu. Pelo amor de Deus. Olha a outra foquei aqui. Ultra HD. 60 por 900 dólares, cara. Samsung. Olha só. E é curvada. É a curvada. Caraca. Nossa. Olha a outra aqui. De 60. Sony. 678. Essa não é Ultra HD, né? Foquei Ultra HD. Vamos ver aqui se a gente acha outra. Essa daqui, 60. Focar Ultra HD. LG. 998. Mil barãozinho. Mil Obama. Olha aí. Você leva pra casa uma de 60. Por mil Obamas. Caraca. Dá até pra comprar uma dessa e botar lá pra fazer o YouTube channel, né? Aí. Aí. E essa daqui é uma de 65. LED Smart TV. Vizio 848. E ela tá quanto? Ih, caramba. Baixou. Baixou pra 649. Caraca. Olha só. 65 polegadas. 65 polegadas. Baixou de 878. Pra 649. Tá lá. Tá a plaquinha lá. 60 polegadas. 4K. Ultra HD. Smart TV. Por 649. Muito bom preço. Muito bom preço. Bom demais. Agora, essa daqui é a Ultra Flex. Acho que é. Essa é outra 4K Ultra HD. Essa aí é a outra 4K Ultra HD. 1.000 Obamas. 1.000 Obamas. Olha aí. 65. Olha aqui. Tá aqui, gente. 65. 4K Ultra HD. Smart TV. 998. Era 1.098. Baixou 100 dólares. Praticamente. É um 65 polegadas por 1.000 dólares. Qualquer um pode comprar, né? Salário mínimo. 1.300. Uma dessa aqui. 998. Com 65 polegadas. Até eu posso comprar uma. Porque eu sou Scuba's Driver. E essa daqui, gente. 70 polegadas. 4K Ultra HD. Smart TV. Somente 1.998. 70 polegadas. Olha só. Olha só, gente. Eu estou horrorizado. Eu estou horrorizado com os preços do Walmart aqui de televisão. Tá uma loucura aqui. Eles estão fazendo uma promoção mesmo. Certo? É uma promoção que o Walmart tá fazendo. Muito bom os preços. Bom demais mesmo. Bem, galera. Eu vou ficando por aqui. O JC fica por aqui. E eu já apresentei pra vocês aí. Todas essas promoções aí legais aí. Pra você não dormir hoje à noite. Tá bom? Porque eu vou colocar esse vídeo hoje. Assim que eu chegar em casa. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo do JC. Dá o seu like aí. Compartilha. Dá o seu comentário aí. Pra eu saber como fazer melhor da próxima vez. Beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo. Family Família. Pra você. Bye. Vocês estão vendo aquilo ali, ó, gente? É o pessoal do colégio arrecadando dinheiro, ó. O pessoal do colégio arrecadando dinheiro. É, lavando o carro. O pessoal do segundo grau faz isso aqui, ó. O pessoal do colégio arrecadando dinheiro.